Cysky, show me more! Cypher roda o universo É um mail na voz 4, 4, 5, 0, 5, yeah Foi muito perverso Roda o universo Roda o universo E vem no wow Maté-lhe caralho Universo caralho Poupou Realmente, à minha frente este gajo é otário Do tipo que estou na tua zona Até podia puxar o grito mesmo tu estás diário Estás a entender meu mano Que agora a cena mesmo já é intriga Do tipo grito estás diário Mas à tua frente eu viro o pico Tu não viras o piga, tu só viras mesmo um pig Tu és um porco, que bota-fogo Ou seja, tu és o te pig Então agora entende Como é que eu faço agora a tropa Tu sabes mesmo que é que eu não brinco Na roda o universo não existe estagiário Que esta merda não é coima Não imitamos 4, 5 Tu sabes Não imita mesmo a 4, 5 Diz-me lá uma coisa, mano O que é que eu tenho mesmo a ver com isso? Não sei Mas agora Dá para ver que neste verso estás aquém Eu já disse que esta merda não sei E à minha frente não estou feliz Mas não está ninguém O que é que tens a ver com isso? Isto é improviso Então agora entende Que quem rima é o Feliz E tu já sabes que eu vou-te matar E vou-te ganhar De um jeito meu Moise E porque eu te digo O meu tropa Que tu não passas no mundo E um palhaço 4, 5 É que tens a ver com isso? Tira o 19 Tens 4, 5 no braço Tem calma meu Mano Porque agora tu sabes que um gasto vai calar Tu vieste mesmo que eu estou nível Easy Pena que hoje mano eu vim no nível Hard E agora meu Mano dá para ver que os teus versos foram ruins Do tipo que estou nível Hard Easy Já vim a pisar Ah que já vieste a pisar E agora tu sabes que eu perduro Tu já vieste a pisar Mas pisar palcos eu sei que é o meu futuro E agora para te ganhar Tu sabes que a vitória é mesmo dentro do azul O meu sonho é pisar palcos Como? Como burro se nem acabas a tua rima Então agora entendo que eu venho para a batalha E acredita que venho só para te passar por cima Porque eu digo mesmo Que eu faço aqui a rima na hora No futuro tu vais pisar palcos Se eu errei tu não viveres o agora Tempo! Barulho! Barulho para Gonçalo! Barulho para Felicis! Felicis primeiro round que vai Já estamos a funcionar a acordar Eu tenho 4x5 no braço Foi barra Foi barra, foi barra Um barra a barra do Felicis Ei! Ei! Ok! Doc! 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 Landit! Doc! Landit! Ninguém! 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 Ninguém tem sauce! Tem drip! Tem sway! Matem-se gaj no trep! Matem-se gaj no trep! Ninguém tem sauce! Tem drip! Tem sway! Matem-se gaj no trep! Matem-se gaj no trep! Matem-se gaj no trep! E vem no oh! 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 Bata ele caralho! Universo caralho! Universo caralho! Popo! Popo! Rá! Rimas em 3! 3! 3! 2! 2! 2! 1! Rima! Mas é para falar de drip as rimas são falsas Vou-te fazer uma pergunta Quantas pessoas cabem dentro dessas calças? Foda-se! Uma! Duas! Três! Podes trazer todas que és meu freqias! Essa merda que disseste dá para ver que agora tu és tolo Quantos cabes na calça não sei mas tu cabes dentro do meu bolso Não sei, nunca entrei, esta batalha está à nora Não sei o que é que eu faço na minha rima agora Entende meu tropa que tu és um jumento Esta batalha faz tanto sentido como a ver o sol e a lua ao mesmo tempo Tu sabes que agora és muito triste ver o sol e a lua do tipo O que agora sou eclipse então Agora Eu estou mesmo farto papo torto do tipo que sou eclipse E no final deste round hoje acabas morto Tu és o eclipse, é o apocalipse enquanto eu faço a rima Então agora entenda como é que eu venho para passar por cima Por isso mesmo É que eu faço meu deficiente É o eclipse, eu sou o sol ou seja estou à tua frente Estás à minha frente Agora dá para mim e para me buscas Claro que pode ser o sol mas aqui o meu brilho não ofuscas Ok Então tem calma que estás afoito o tipo que sou só o meu mano Eu mando luz até com tal noite Não ofusco nem quero ofuscar só te quero exaltar Entende agora meu tropa que não venho para a batalha para te humilhar Então agora entende que eu não sou um porto Porque quem não tem luz própria tenta ofuscar o brilho dos outros No verso que há já quem Não ofusco o brilho dos outros Na batalha não ofusco ninguém Mas tu sabes que agora Na batalha tu devias estar calado Realmente não preciso de te ofuscar Desde que não esteja que és ofuscado Tempo, barulho! Barulho para os felizes! Barulho para a gozar! Barulho para o salve! 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 Obrigado.